Torresmo já gostou aqui das novas peças do Heisenberg, né Torresmo? Diz aí, fala! Opa, opa, duas caixas do Mercado Livre e eu acho que isso aqui não é pra mim não. Vamos ver o que tem aí, dá um like então e bora ver o que tem nessas caixas. Acompanhe! Então galera, quem acompanhou aí na live, nessa live aqui, viu que eu bati com o Fusca, tem foto no Instagram aí do Fusca antes e depois do conserto e tal. Pessoal aí que mandou uma ajuda financeira aí pra consertar o Heisenberg, agradeço de coração, foi consertado, vocês vão ver aqui, mas aí como ele ficou com a pintura nova e linda, outras coisas acabaram parecendo feias e é disso que se trata esse unboxing, acompanhe! Olha aí só, esse foi o paralama que amassou aí, tá zerado, toda a pintura, toda a frente do carro pintada, a traseira também. Aí acabou que... Olha aqui! Coisa que eu mesmo pintei de preto aí, com um spray. Esse aqui até caiu a capinha, passando uns buracos aí e tal. Pô, o Heisenberg todo bonitão, para-choque é a próxima etapa, né? Já ficou feio esse para-choque aí também, em comparação com a pintura do carro. Vamos ver lá atrás. Olha essas sinaleiras aqui, já viram dias melhores. Realmente, eu estava afim de colocar uma preta, porque o meu Fusco é todo verde com preto, né? Então, ia combinar aí uma sinaleira preta. Essas peças novas, baratíssimas, que eu comprei para deixar o Heisenberg mais bonitão. Bonito ele está. Vai ficar mais bonito ainda com as peças novas. E agora só falta a parte mecânica aí. Vamos ter que revisar freio, suspensão, câmbio, motor e ver se nada foi alterado aí com a batida. Vai dar tudo certo. Valeu, galera. Acompanhe. O nome está ótimo, né? Nocauto Automotive. Nocauteando a concorrência. Vai vendo. São peças para o Heisenberg. Vamos ver o que tem no outro aqui. Será que o Heisenberg vai ficar bonitão com essas lanternas fumê? E a sinaleira dianteira também fumê, com a capa preta. Olha só que coisa linda. Temos que ver isso aí instalado no Fusca, né? Acompanhe. O acidente, né? do Heisenberg. A galera nem viu ainda no canal. O vídeo que vai mostrar o acidente do Heisenberg é uma das primeiras vivências aqui na cabana. O vídeo que ainda nem saiu. Mas agora dá para ver que o Heisenberg está com a frente toda nova. Por quê? Dando aquele spoiler já para ficar de olho nos próximos vídeos de vivência na cabana. Numa dessas vivências que eu vim para cá eu estourei o Heisenberg no moirão de cerca. Soquei a frente dele no moirão de cerca. Destruí a frente do Heisenberg. Principalmente esse paralama aqui. E agora ele está zerado. E eu já aproveitei. Falta chapear aqui também. Esse paralama aqui, falta aqui e falta aqui. Mas isso deixei para a próxima. Já aproveitei e fiz a traseira também. A traseira do Heisenberg está zerada e com sinaleira preta agora. Vai vendo. Essa sinaleira preta ficou bonita demais. Ficou massa. Toda parte aqui debaixo dos dois paralama estava quebrado. Foi tudo refeito por aqui e tal. Foi pintado. Poxa, vi do Heisenberg. Fazia mais de cinco anos que ele não... Não... Não ficava tão bonito. Pô... As rodas pretinhas. Ah, está dando gosto, cara. Troquei aqui também as sinaleiras frontais aqui. Botei umas pretas para o leite fumê. Ficou da hora, né? Preto e verde, cara. As coisas do Heisenberg. Isso aí. Deixa eu ficar orgulhoso do meu fusquinha. Porque, porra, ele sempre foi bonito. Mas ele estava muito judiado, muito destruído. Foi até bom eu ter batido com ele, sabe? E como é que eu bati? Vocês vão ver no próximo vídeo da cabana dos sonhos. que vai ser a primeira vivência que eu fiz aqui depois da preparação da cabana para as vivências. Então, galera, se tu quer ajudar o Heisenberg aí a seguir firme, levando esse canal adiante em todos os lugares onde a gente vai, tu pode te tornar membro ou apoiador. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, tem um videozinho explicativo aí que tu vai ver e vai entender como é que tudo funciona. A partir do plano VIP, tu tem acesso a todos os benefícios. Também pelo apoia.se barra paulomomento te tornando aí um apoiador do canal. a partir da categoria VIP, tendo acesso aos benefícios também. Muita coisa legal, exclusiva aí. Muito conteúdo exclusivo, inclusive. Vídeos mensais e kits de presentes que só o meu canal manda. Todo mês kits absurdos de equipamentos muito legais. Também tu pode ajudar por Pix. Aqui embaixo está o meu e-mail paulomomento.com Pode mandar qualquer doação aí de qualquer valor para ajudar aí nos próximos passos aqui com o Heisenberg. Ele tem que ir para o mecânico sofrer uma revisão aí e ver se não teve nenhum outro problema aí com a batida. Colocar o motor no lugar que foi deslocado. Enfim, tem que dar uma uma geral aí no carro para deixar ele prontinho para as próximas aventuras aí e manter os perrengues. Valeu, galera. Obrigado por todo mundo que ajudou e o que quer ajudar. Esses são os caminhos. Valeu demais! Então foi isso, galera. Quem gostou, deixa um like aí. Quem não estiver inscrito no canal demorou, te inscreve aí. Faça tua doação aí para ajudar o Heisenberg. E é isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo e acompanhe. E aí E aí E aí E aí E aí